Será Pokémogo Será Pokémogo Será É a paixão A freqüita foi verdadeiro Fundador do rei do ió A freqüita foi verdadeiro Fundador do rei do ió Senhores, seria Deus dos negros Mas havia doce e potente Reluava pelos negros E defendia o futuro da gente Desde o princípio do mundo Que os homens muitas coisas criaram E para a plantação do progresso Escapizado, senador Infério do mundo Se estendia em todos os países E negra, ela te pega e vê Pra dancer as coisas que sempre não quis E eu trago as forças Mas negra as raízes E eu trago as forças Mas negra as raízes E o grito do escravo Acorrentado E o meu passado negro Não envolve o presente E o A freqüita é filho de Deus abençoado E o A freqüita é filho de Deus abençoado E o A freqüita é filho de Deus abençoado E o A freqüita é filho de Deus abençoado E o A freqüita é filho de Deus abençoado A svolta do rumo Porra, porra, te liga Unica feia de sopa Porra, porra, me nobila O nisso me rende o chipe Cheiro, hey, cheiro Ama que tu me novi Que tu se pôdça do Aô, o rei e o cabelo esse levo Segote, segote, caô O rei e o cabelo esse levo Pão, tchau Pão, tchau, tchau Pão, rea, rea, freguete Pão, tchau Pão, tchau, tchau Pão, rea, 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 freguete Pão, tchau, tchau, tchau Pão, 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 tchau, tchau